Tá gravando? Acho que eu vou fazer... Então, beijinho. Beijinho. Vou colocar isso no vídeo. Mais um choque de realidade. Quando essas coisas acontecem, a gente consegue perceber o que é essencial e que a gente estava deixando passar por picuinha. Porque não queria ver. Oi. Olá, gente. Como vocês sabem, estamos em tempos de quarentena. Vou falar isso todo início de vídeo, porque sempre vai ter alguém pra dizer... Meu Deus do céu, cadê a Natalha? Acabou o canal, vocês brigaram, acabou tudo. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, pra você que tá em Marte, estamos tendo aí um vírus novo no mundo inteiro. Que começou na China e se espalhou pelo mundo inteiro. Como todos vocês já sabem, a gente tá inundado de notícias sobre isso, sobre a Covid-19, que é a doença, que esse vírus causa, enfim. E aí, todo mundo tem que ficar em casa o máximo possível, fazer esse isolamento social, pra que a gente não tenha um colapso dos sistemas de saúde. E tudo isso que vocês já sabem. Então, a Natalha tá fazendo os vídeos lá na casa dela e eu tô fazendo os vídeos daqui. Muitas notícias sobre o coronavírus, né? Você liga a televisão, as emissoras mudaram suas programações, a gente tem muito mais jornalismo, a gente tem muito mais informações, também os canais aqui no YouTube, vários lugares, muitas informações, a gente não dá as informações sobre o coronavírus no mundo inteiro, porque a gente tá vivendo esses tempos de globalização que a gente sabe sobre o nosso país e sobre o mundo. E aí, eu fiquei pensando muito nisso, assim. Esse choque de realidade que o coronavírus e toda essa situação que a gente tá vivendo trouxe, né? A gente viver nesse momento de internet, de muita informação, de que nós podemos ser produtores de conteúdo, né? Eu só posso produzir hoje pra vocês conteúdo que vai chegar na casa de pessoas que eu nunca vi na minha vida e o que eu tô fazendo é, eu tô sentada aqui na sala, no sofá, com uma câmera na minha frente. Eu só posso fazer isso hoje porque a gente tem a internet. E aí, nesses tempos de internet, o que a gente tem também como efeito colateral é essa negação ou esse questionamento incisivo das autoridades, né? Porque antes eu ligava a televisão, eu ouvia e eu absorvia. Antes, eu pegava a revista, o jornal, eu lia e eu absorvia. E se eu tinha algum questionamento, eu fazia isso com os meus amigos, eu fazia isso com as pessoas próximas. mas não tinha muito como questionar a TV, não tinha muito como contra-argumentar com as grandes mídias, né? E agora a gente tem a internet onde todo mundo é produtor de conteúdo, onde todo mundo dá sua opinião, onde todo mundo tem muito a dizer. E nesse termo muito a dizer, a gente começou a questionar tudo. Isso é bom? É bom por um lado e é muito ruim por outro porque o que a gente tá vendo no país e no mundo é as pessoas dizendo que vacina não presta porque elas viram no grupo do WhatsApp uma mensagem circulando falando mal de vacina. Vocês entendem onde eu quero chegar, né? Você apresenta fatos e a pessoa contra-argumenta qual a opinião dela. Onde que opinião e fatos têm o mesmo peso? Ah, mas essa é a minha opinião. Tá, mas eu tô te apresentando fatos e aí a pessoa contra-argumenta dizendo que a opinião dela é diferente e pronto, acabou. E eu tenho percebido que essa questão da Covid-19, do coronavírus, tá trazendo as pessoas à força, na marra, para o choque de realidade. Vem a pessoa que estuda sobre isso, os cientistas, pra dizer que as coisas vão acontecer dessa maneira. E aí vem outras pessoas pra dizerem Ah, mas eu acho que não vai ser assim. Aí vem a realidade e mostra através de número de internados, número de mortes, que não interessa a sua opinião. Que estudar sobre as coisas faz diferença sim. É muito louco isso, né? Porque isso deveria ser óbvio. Se uma pessoa passou anos da vida dela estudando sobre virologia, estudando sobre como o vírus se espalha pelo mundo, e você nunca estudou sobre isso, por que você acha que a sua opinião é tão relevante quanto a visão da pessoa que estudou sobre aquilo? Só que a gente tava vendo, e a gente continua vendo, não que as pessoas pararam, a gente tava vendo as pessoas colocarem as opiniões delas acima de qualquer coisa. A ignorância ser aplaudida. Gente, como assim? Os outsiders estão fazendo muito sucesso dentro da política, né? Os políticos que dizem que não são políticos. políticos, né? Então, aqui em Minas Gerais, o Zema se elegeu dessa maneira, eu sou empresário, eu não sou político. O Bolsonaro, por incrível que pareça, tendo mais de 30 anos na vida pública, se elegeu dessa maneira, dizendo que ele era do baixo clero, dizendo que ele não era o político como os outros. O Dória se elegeu em São Paulo, dizendo a mesma coisa, eu sou um gestor, eu não sou um político. E aí, com essa questão da Covid-19, o que a gente tá vendo também é a necessidade de políticos serem políticos e honrarem os seus cargos. É que a gente tem na presidência um homem que pensa primeiro em si, nas suas necessidades e no que ele quer antes de pensar no cargo que ele ocupa, que é ser presidente da república. Ele tem que pensar na nação antes de pensar nele. Então, ao invés de ele pensar na nação, ele pensa nele porque ele tem que ir cumprimentar todas as pessoas que estão na rua, sendo que tem um vírus que não é pra ter aglomeração, mas ele não pensa nisso porque ele pensa nele primeiro. E aí, tá todo mundo assustado pensando o que é que tá acontecendo e o que é que tá acontecendo é que a gente precisa pensar melhor nas pessoas que a gente tá escolhendo pra governar esse país. A gente precisou sempre disso, né? Mas com essa situação a gente tá vendo isso ainda mais forte. Quem eu escolhi pra governar o meu estado? Quem eu escolhi pra governar o meu país? E por que eu escolhi essa pessoa? Foi porque ela fala engraçado? Foi porque ela é combativa? Foi porque ela come pão com leite condensado? Isso não serve pra governar um país. Isso não basta. A minha opinião sem embasamento serve pra quê? Pra nada porque eu posso ficar dizendo e repetindo que não vai acontecer nada, que o coronavírus não é nada demais e aí você olha pros lados e você vê países como Espanha, Itália, China, Estados Unidos onde morreram centenas e centenas de pessoas e continuam morrendo independente da sua opinião e se a gente não fizer nada no Brasil essas mortes vão chegar aqui também e aí a gente vivia num momento no Brasil também onde muita gente muitos liberais dizendo que Estado mínimo o Estado não tem que intervir em nada a gente não precisa do Estado o Estado tem que ser o mínimo possível e aí quando vem a Covid-19 ela escancara o que a gente a gente já sabe há muito tempo as desigualdades gigantescas que compõem esse país porque até quando a gente fala fique em casa faz home office se isola nisso já tem uma carga muito grande de privilégios e desigualdades porque é quem pode ficar em casa quem pode fazer home office a pessoa que todos os dias tem que ir pra rua pra garantir o dinheiro dela do dia o dinheiro que ela tem pra comer no dia o dinheiro que ela consegue trabalhando naquele dia ela vai fazer home office como? Estado mínimo cada um por si como? se todo mundo tem que ficar em casa o governo não intervém a gente deixa as pessoas morrerem não da Covid-19 mas de fome o que a gente tá vendo é esse modelo capitalista que coloca o lucro antes da vida é vergonhoso pra dizer o mínimo do mínimo ver o Luciano Hang ver o o dono lá do Madeiro ver o Roberto Justus e tantos outros ah o cara lá dos girafas todos desesperados desesperados por lucro porque só quem vai morrer é idoso peraí pessoas idosas não são gente então pessoa acima de 60 anos é uma subcategoria que eu não sabia como assim dizer que é só idoso onde só centenas de famílias tem o idoso como seu arrimo de família porque ele é que recebe a sua aposentadoria e sustenta 5, 6, 7 pessoas em casa a mãe sai pra trabalhar e deixa o filho com os avós e aí pra quem achava que não era tudo isso que o capitalismo não era tudo isso mais um choque de realidade quando essas coisas acontecem a gente consegue perceber o que é essencial e que a gente estava deixando passar por picuinha porque não queria ver pessoas que façam política sabendo que ser político implica sabendo que um cargo de prefeito de presidente implica é essencial pra nossa vida a gente devia parar pra ontem de negar a política e muito pelo contrário a gente devia estar lutando pra uma política brasileira forte saudável e honesta não elegendo quem se diz não político a gente devia estar valorizando a nossa ciência valorizando os nossos cientistas e não dizendo que pós-graduação que não sei o que não serve pra nada que universidade é balbúrdia a gente devia estar repensando os nossos modelos de economia tão desiguais no Brasil e não aplaudindo empresário milionário que fica milionário às custas de um monte de gente às custas de exploração e talvez pra quem tá disposto a aprender esses tempos vão ser importantes e vão ser úteis pra gente repensar os nossos modelos pelo menos estão sendo úteis pra mim digam aí o que vocês acham sobre tudo isso comenta compartilha se inscreve no canal ativa sininho pra receber notificação de vídeo novo a gente tem a nossa vaca online quem quiser quem puder ajudar pra que esse canal continue vivo o link tá aqui na descrição um beijo enorme pra vocês comentem aqui que eu vou tá aqui pra conversar e responder a todos vocês tá bom beijo enorme até a próxima tchau 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 tchau